Oi meus amores, e essa é a praia da Imbuca. É uma praia lindíssima gente, muito limpa aqui em Paquetá. Aqui é uma praia paradisíaca gente. Cercada de muito verde, sombra, uma família em família. Uma praia muito linda. Olha que linda gente, tem até um parquinho. Ó, para as crianças brincarem. Minha filata já foi curtir lá. Uma brincadeira. Ali é o relógio da mesbla gente. Minha cigarra cantando, chamando calor. Aqui dá para ver, olha, a praia da Imbuca, que linda gente. Olha, vocês estão vendo? Coisas mais lindas. É muito linda gente, é uma praia praticamente paradisíaca. Lindíssima. Dá oi filho. Oi mãe. Aquela outra praia lá, é a praia conhecida como a Praia do Relógio da Mesbla. E eu não sei o nome dela, esqueci gente, mas vou deixar passando aqui embaixo se eu me lembrar. E tem um relógio na antiga colônia de férias da Mesbla. Vários lugares bonitos para assistir uma foto, curtir em família. Um lugar tranquilo gente, olha. Pleno verão, uma praia família dessa. Muito bom. Filhote. Chegando agora aqui na praia, gente, tirar as coisas da bolsa para me acomodar aqui. Meus amores, olha a barca chegando. Essa barca aí saiu do rio às nove horas da manhã. Tá feado. Tá chegando agora às dez e dez e dez.